O Sinal Milagroso que Acontecerá no Brasil É verdade e será impressionante. Você vai constatar em cada palavra e pouquíssimos sabem desta profecia de Nossa Senhora em relação a um sinal milagroso que Deus realizará no Brasil. Confira todas as informações e incríveis detalhamentos neste vídeo. Me sinto na obrigação de divulgar esta grandiosa profecia, que por si só possui abrangência mundial. Este sinal, que será luminoso e permanente, se realizará milagrosamente num determinado local, que explicarei, no sítio chamado Lagiado Paca, que pertence ao município de Erechim, no estado do Rio Grande do Sul, local das aparições de Maria Santíssima durante anos. Para quem viu o primeiro vídeo sobre estas valiosas aparições, intitulado Sinais de Nossa Senhora e Aparição no Brasil, neste vídeo agora será uma continuação do anterior, ainda mais estupendo, espiritualmente e principalmente profeticamente falando, nos detalhes que você notará. Mas logo no começo vamos ao relato desta profecia, de magnitude altíssima. Segundo a vidente Doroteia Menegon Farina, Nossa Senhora pediu para que fossem colocadas cruzes marcando uma via sacra, e foram colocadas, da parte baixa do terreno até a parte mais alta do morro, que é uma linda colina verdejante existente no local. Mas com uma observação, que a décima quarta estação seria feita pela própria Nossa Senhora. Nossa Senhora disse que ocorrerá um profético sinal milagroso, luminoso e permanente, e que este sinal todas as pessoas, crentes ou descrentes, verão que foi realizado por Deus, porque surgirá, ao mesmo tempo, nesta décima quarta estação, uma misteriosa e milagrosa medalha, que da mesma refletirá esta luminosidade intensa. E este sinal ficará para sempre aqui no Brasil, até o final dos tempos. Por isso a magnitude mundial. Não somente para confirmar que as aparições de Maria Santíssima foram autênticas, mas para a conversão de todas as pessoas que não acreditam em Deus, e nem na maternidade divina de Nossa Senhora. Ainda sobre esta misteriosa décima quarta estação, Nossa Senhora informou que cresceram os espinhos que foram usados na coroação de Jesus. A Virgem Santíssima explicou para a vidente Doroteia que a coroa que fizeram foram tirados da natureza, as plantas, tipo os espinheiros, e que lá onde ela estava indicando, onde é a décima quarta estação, existem esses espinhos, os mesmos que foram usados na coroa de Cristo. Não duvide, acredite agora. Viva as mensagens e os apelos de Nossa Senhora. Ainda estamos na parte final do tempo da misericórdia, antes do tempo devastador e punitivo da justiça divina. O pior dentro da grande tribulação. Veja que Deus deixará este sinal luminoso e permanente em nossa abençoada terra de Santa Cruz, que atualmente encontra-se tão insidiada pelo inimigo de nossas almas. Observação. É muito interessante e significativo que este sinal luminoso e permanente será realizado justamente na décima quarta estação da Via Sacra, que é meditado o sepultamento de Jesus. Indica-nos, dentre tantos significados espirituais, que Ele é o Deus da vida, a luz que não se apaga, a luz do mundo. Muitos perguntam quando se realizará este sinal. Nossa Senhora nunca disse especificamente uma data, mas, segundo outros estudos de outras aparições, fazendo analogias da Virgem pelo mundo, penso que existem duas opções somente. Primeira, indubitavelmente, acontecerá no tempo do triunfo do coração maculado de Maria. E a segunda opção, pode acontecer a qualquer momento. Talvez quando o Brasil estiver num auge de caóticas e catastróficas situações. Deus é quem sabe. Nossa resposta deve ser agora de fé, esperança e depositar muito amor na vivência de todas as mensagens de Nossa Senhora. Agora segue um resumo, mas que contém novas e inéditas informações que não constam no primeiro vídeo. É que as graças e eventos místicos que compõem estas aparições são tantas que ainda precisará de mais um vídeo. Desejo também fazer uma live diretamente de Erechim, deste local das aparições, e entrevistar pessoas que foram testemunhas e outras que conhecem a fundo o conteúdo. As aparições tiveram início em 1944 e duraram até maio de 1988. Nossa Senhora apareceu a uma mãe de família, Doroteia Menegolfarina, que teve sua vida marcada por enfermidades. Certa vez, desenganada pelos médicos, recebeu a notícia que tinha seis meses de vida. Então ela começou uma vida de orações pedindo a Deus para que não a levasse, pois pensava a todo momento em seus filhos, que ainda eram crianças. Um dia Doroteia desfaleceu, considerada como morta, inclusive foi feito todo o seu funeral, preparado e velada por familiares, amigos e vizinhos. Em certo momento, ela levantou a cruz que estava posta em suas mãos e disse aos seus filhos, Não se preocupem, porque a mamãe irá cuidar de vocês. Todos espantados e atônitos, um deles perguntou, Você sabe quem somos nós? E ela disse, O nome de cada um. Depois desse fato, sua enfermidade desapareceu. Esse fato foi retumbante na região, recuou por vários locais, inclusive na mídia. O seu peito após isto foi estigmatizado por uma cruz formada, como se fossem carnes aglomeradas por debaixo da pele. Depois, surgiram os demais estigmas nas mãos e nos pés. E todos os anos, da sexta-feira santa até o amanhecer do domingo de Páscoa, sangrava. E logo estancava praticamente sem deixar sinais. Por vezes, na semana santa, Doroteia chegava a ficar oito dias de cama sofrendo a paixão do Senhor. Em 25 de fevereiro de 1944, Nossa Senhora lhe apareceu pela primeira vez, enquanto Doroteia lavava as roupas no fundo de sua casa. E as outras aparições sucederam também na casa da Vidente. As centenas de aparições duraram até a morte da Vidente em maio de 88. Também surgiu um primeiro sinal milagroso no gramado da frente da sua casa. A grama começou a secar, formando uma cruz. Só ficando terra e nada mais cresceu. Muitos céticos e até padres, acreditando que tudo isso era uma farsa, plantavam outras gramas e chegaram até capinar várias vezes o local. Mas a cruz ainda se encontra lá há mais de 76 anos. Todos que vão lá podem contemplar essa cruz, onde ali não cresceu mais nada. E é um local de graças. Nossa Senhora deixou muitas mensagens, sendo o foco principal a penitência, reza do rosário e a conversão dos pecadores. Pediu para que fosse construída uma cruz do tamanho exato da que apareceu na grama e que fosse carregada pelas crianças até o alto do morro, onde deveria ser construída uma igreja em sua homenagem. A construção da igreja foi feita logo após a morte de Doroteia e construída no local onde Nossa Senhora indicou, local acolhedor e que é possível sentir a presença da Mãe de Deus e uma espiritualidade no local. Lá celebram-se missas nas datas comemorativas das aparições, em especial no dia 14 de setembro, que a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Atualmente, o local é intitulado pela igreja local como o Santuário da Santa Cruz. Localiza-se no quilômetro 20 da RS 420, em Erechim, Rio Grande do Sul. Mas Doroteia foi perseguida, duramente por seus vizinhos, incrédulos da cidade e até mesmo pela igreja local. Mas com muita oração, oferecimento e paz interior, tendo a intervenção direta de Nossa Senhora e sua ajuda, resistiu a todas essas batalhas. Aliás, esta é uma característica dos videntes. são sempre muito perseguidos e difamados. Doroteia explicava que nas aparições Nossa Senhora sempre anunciava a sua chegada, dizendo, penitência, penitência, rezem. E pedia insistentemente a conversão, o retorno ao Senhor, através do sacramento da confissão, a Santa Missa, a penitência e também a oração diária do Rosário. Doroteia perguntou seu nome. A Virgem respondeu, Eu sou a Mãe de Jesus Nazareno, teu Redentor, e me chamo Nossa Senhora da Santa Cruz. Vim pedir oração, penitência e conversão. A Santíssima Virgem Maria explicou também, Quero ser invocada com este nome porque este país, o Brasil, foi escolhido pelo meu filho para ser a terra de Santa Cruz. Mas Nossa Senhora falou com tristeza em mensagens que possuem abrangência também mundial, sobre o aborto e demais advertências. Meus filhos, as mães matam mais que as próprias guerras, mais que todas as doenças. Grandes calamidades virão ao no mundo, os rios e os mares transbordarão, terão secas, enchentes e furacões. Minha filha, foi a tua grande fé que te curou e te salvou da morte. Tenha fé em mim e em meu filho Jesus. Penitência, penitência pelos pecadores. Dizei ao meu povo de pouca fé que no peito tu trazes a sombra do Deus crucificado e que não há salvação sem confissão. Estão fazendo muitas comunhões sacrílicas. Se meu povo não se converter, grandes castigos hão de vir. O homem de hoje está esquecido de meu filho. Não pensa que ele morreu na cruz pelos pecados. Quantos que comungam sacrilicamente só pensam na vida terrena e não cumprem com seus deveres do matrimônio. Peço que se propague e incentivem a reunião das crianças para rezarem em grupos de oração. Não temas os falsos profetas que te perseguem. Vai e revela isso a todos. Minha filha, em vez da reza do Santo Terço nas famílias, existem filmes, cinemas livres e morais, decretos ímpios e leis contrárias à lei divina e aos crimes destas mães modernas e criminosas, blasfêmias, injúrias, sacrilégios, rancores e ódios e estas malditas festas mundanas que são a própria rede de Satanás. Os homens permanecem na mais dura incredulidade, desumanos e pecadores. A cruz salvadora está desprezada em toda parte. O nome do meu divino filho, Jesus, é arrastado pela lama pelos homens pecadores. Os dez mandamentos não são mais observados. Muita prudência com aqueles que veem a voz vestidos de peles de ovelha e por dentro são lobos ferozes. Por fim, além da cruz no gramado, Nossa Senhora também deixou mais dois sinais visíveis nestas suas aparições para os incrédulos. Foram duas fontes de água que brotam depois que aconteceu que dois padres em momentos diferentes duvidaram das aparições e disseram isso à Doroteia. E ali, nesses dois locais, surgiram duas fontes de água. Também são testificadas curas e graças decorrentes dessas fontes. Em 14 de setembro de 1987, Festa da Exaltação da Santa Cruz, Nossa Senhora fez sua última aparição pública à Doroteia, já idosa com mais de 75 anos, depois de receber a sua derradeira comunhão mística. Não podemos esquecer que nossa maternidade espiritual foi gerada aos pés da Santa Cruz. Mãe Santíssima, cuide de nós, da nossa pátria e das nossas famílias. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.